Oh Deus, quem será o Senhor? Oh Aleluia, Senhor, este é o clamor da igreja. Oh Aleluia, Senhor. Sara, Senhor, meu Pai, Sara, Senhor, nossa nação, faz o Teu Espírito fluir, derrama sobre nós a Tua alunção. Sara, Senhor, meu Pai, Sara, Senhor, nossa nação, faz o Teu Espírito fluir, derrama sobre nós a Tua alunção. O povo que caminha sem ter esperança não sabe onde vai achar alguém que possa lhe mostrar uma saída. Tantas feridas e dores, tantos caminhos sem flores, tanta tristeza no olhar. Sara, Senhor, meu Pai, Sara, Senhor, nossa nação, faz o Teu Espírito fluir, derrama sobre nós a Tua alunção. Que o meu cantar, profetize milagre, que o meu agir, faça a Tua vontade. Eu quero ser, Senhor, um vaso que possa ser por Ti usado. Que o meu paz receba o avivamento, que o nosso povo saia do sofrimento. Que o Teu poder e Tua glória venha mudar nossa história. Que haja vida, que haja cura, que haja bênção, que há fartura. Para o nosso povo ser abençoado. Nos dá, Senhor, um coração, um coração que seja missionário. Que o meu cantar, profetize milagre, que o meu agir, faça a Tua vontade. Eu quero ser, Senhor, um vaso que possa ser por Ti usado. Que o meu paz receba o avivamento, que o nosso povo saia do sofrimento. Que o Teu poder e Tua glória venha mudar nossa história. Que haja vida, que haja cura, que haja bênção, que há fartura. Para o nosso povo ser abençoado. Nos dá, Senhor, um coração, um coração que seja missionário. Que haja vida, que haja vida, que haja cura, que haja bênção, que há fartura. Para o nosso povo ser abençoado. Nos dá, Senhor, um coração, nos dá, Senhor, um coração. Um coração que seja missionário. Um coração que seja missionário. Será, Senhor, um coração, um coração que seja missionário. O que é isso?